O desgosto de amor, é por isso que depositamos em ti toda a esperança Ó nossa querida beira interior Agora que te descobrimos somos Julieta e Romeu Esse amor interno ao romper da madrugada Já sem ti seremos escuro, seremos breu, seremos névoa Seremos noite serrada Silêncio, você vai cantar o fato Olha que minha mão doente Eu ando perdido A sós com o teu nome E a sós com a vida Que eu tenho Não sou E agora sozinho Procuro-te em vão É verdade Mas tu já não vens e já não voltas E em minha glória saudade A tua lembrança Que os nervos acalmar Em minha estrança Desespero e alma E agora sou aquilo que tu tens E agora não sou nada 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 E agora sozinho Procuro-te em vão É verdade Mas tu já não vens e já não voltas E agora não sou nada E agora não têm E agora não szão E agora não sou nada Música E agora sou aquilo que tu fez E agora não sou nada Sou lembro de outrora Sou lembro Sou lembro de outrora Sou lembro de outrora Sou lembro de outrora